Bem, hoje é um vídeo super legal, que se chama Lição de Vida. Lição de Vida. É a história de uma menina que ela, assim, a mãe dela não pode dar tudo o que ela quer, né? E ela quer um iPhone 7. Vamos ver se pode. E a mãe dela é pobre, não pode dar, né, Laura? E aí, ela é uma menina muito, muito teimosa, a mãe dela fala pra ela no nome dele. E o nome da menina, vocês querem descobrir o nome da menina? Então assiste esse vídeo pra descobrir. É isso aí, gente. Tchau, até o vídeo. Tchau. Oi, mãe. Oi, Aninha. Tudo bem, filha? Tudo. Como foi de aula? Bem? Foi bem, mãe. Eu quero um iPhone 7, já decidi. Um iPhone 7, Aninha? É, mãe, todo mundo tem. Pra minha sala. Filha, você não é todo mundo. Mamãe não tem condição, você sabe. É, mas o fulano tem, todo mundo tem. Eu sei que todo mundo tem, Ana, mas acontece assim. Jerry, tem o João. Deixa a mamãe explicar pra você. Mamãe vive dessas roupas que a mamãe passa e dá pensão do seu pai. A pensão do seu pai mal dá pra escolher, Ana. Eu sei, mas dá pensão do meu pai. A pensão do meu pai dá bastante dinheiro. Aninha, não dá dinheiro, filha. A mamãe tem aluguel, a mamãe tem um monte de coisa pra pagar. Mas como eu sou infeliz? Eu sou a única pessoa tão pobre desse bairro. Ai, meu Deus. Aninha, é o seguinte. Se a mamãe pudesse, a mamãe comprava pra você. Mas eu quero um iPhone 7. Aninha, deixa eu explicar pra você. Não. Final do ano, se eu puder, eu te compro um tablet. Mas tablet é muito pequeno. Então eu quero um netbook. Filha, quantas vezes eu preciso explicar pra você? Mil. Mãe, eu quero, eu quero um iPhone 7. Aninha, não dá pra comprar iPhone 7 pra você, eu tô falando. Tá sim. Eu não tenho dinheiro pra isso. Você tem sim, você tá escondendo. Aninha, por favor, vá pra cozinha. Vá almoçar e me deixa, me deixa em paz. Não aguento mais essa vida. Por que você não manda um tablet, um celular, um iPhone 7? E eu não posso ter. Eu sou teu iPhone 1. Eu vou embora dessa casa. Morar na rua. Dei o posto pra comprar minhas coisas sozinha. Ué? Sei que a Aninha tava aqui. Aninha! Cadê a Aninha? Cadê a bolsa da Aninha? Meu Deus! Aninha! 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 Meu Deus, a Aninha sumiu. E agora? O que vai ser de mim? Aninha, por favor, filha. Oh, meu Deus, como é difícil essas crianças. Meu Deus do céu. Aninha, vem, bebê. Corra aqui. Vem com a mamãe. Vem, Aninha. Cadê você, Aninha? Aninha! Meu nome é do ar, está do frio. E agora? Uuuuuh! Suventania! Ai, gente! Uuuuuh, que frio! Ai, não tem. 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 Aninha, falaram que tinha um menino aqui parecido com a Aninha Aninha Aninha, é você? Filha, como você está, seu suja, meu amor O que aconteceu com você? Me desculpa, mãe Não pode fazer isso com a mamãe, meu amor Pelo amor de Deus, você mata a mamãe no coração E como você está, filha, vamos pra casa Vamos pra casa, mamãe vai cuidar de você Vamos, meu amor, vamos Vamos pra casa, vamos